Mais uma marcha, mano eu tô correndo muito Mostro o que é velocidade pra gata Baby eu sei fazer, eu sempre aprendo de tudo O carro rival passou, essa lataria de furo Meu cachê é o Big Pan, falo isso porque ele é muito gordo Ninguém no tempo do bronze, muito interesseira no tempo do outro Gata o que te faz bem, começa com a letra D E o que eu quero de você, começa com a letra B Um, yeah, a gente